Alô, torcida jovem, vai começar a festa, dá um show, dá um show, entendei. Já mandei vencer o meu patoar, gira a baiana, vem nos abençoar, hoje, torcida jovem, espalha a magia, com a bênção de Pai, hoje, já mandei. Já mandei vencer o meu patoar, gira a baiana, vem nos abençoar, hoje, torcida jovem, espalha a magia, com a bênção de Pai, hoje, já mandei. Foi no balanço do mar, ouvindo a sereia cantar, o dedo a pia voltou, construiu o valor, a mãe África. Nações espalharam raízes e semearam, cultura nesse chão, a força de uma raça, de suas tradições. Foi no balanço do mar, ouvindo a sereia cantar, é a alma que nasce do muro, energia de gente bamba, embala a cadência do samba, compasso do maracadu. Foi no balanço do maracadu, assim o botejo encanta, com cada levanta a poeira, o som do pandeiro mandou avisar. A dança, de conversa, de conversa, acorde o terreiro, a dança não pode parar, vem, 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 vem. Vem jogar a capoeira, brindar o povo a noite inteira, é carnaval, é carnaval, é carnaval, é brilha do povão. O holodum desce a ladeira Seu tambor faz puxar o coração O batuque tem raiz e transição Chamantei bem feio, meu páscoa Gira a baiana, vem nos abençoar Hoje, voltida a jovem, espalha a magia Com a bênção de pai, o chamantei Chamantei bem feio, meu páscoa Gira a baiana, vem nos abençoar Hoje, voltida a jovem, espalha a magia Com a bênção de pai, o chamante foi Foi no balanço do mar Salve, salve, meu presidente Rabosa O que eu queria cantar O tempo aqui apontou Meu eterno presidente Gómez Em África, nações espalharam raiz e rio Vindo e semearam Alegria, alegria A doção de uma raça e fora de sonho Foi firme do batuque O batuque que tenta sentar É a alma que nasce Chefe a baiana Energia de gentilão Embala a cadência do santo Com o vaso do mar O batuque que tenta sentar Lá, bateria É a firme Nessa total Energia de gentilão Embala a cadência do santo Com o passo do mar A catuí Assim o batuque vem cantar Com gata, levanta a coelha O som do valeiro mandou avisar Checumbe, checumbe Checumbe é saco do terreiro A dança não pode parar Vem, 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 vem Vem jogar a garbueira Brincar o trevo a noite inteira É carnaval, é carnaval É carnaval, é carnaval Joga pra cima Irmão O holocum desce a ladeira É lindo o filho E lê Seu cantor vai puxar o coração O batuque vem na lista da tradição Já não tem vencer No espátua Tira a baiana Vem nos abençoar Hoje já já tem história, magia Com a benção de pai Oxalá Hoje já mandei Já mandei vencer No meu patuá Tira a baiana Vem nos abençoar Hoje Torcida jovem Espalha a magia Com a benção de pai Oxalá Foi no balanço do mar Oh, do mar A xé, torcida jovem É nesse clima E desse jeito Ha, 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 ha A xé, torcida jovem A xé, torcida jovem